Pra você É pau do chão, vem pra você Isso aí É pau do chão E mexe aí, vai Renou, Zidon É piscina em calor Que sobe, Zidon, 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 Zidon É piscina em calor Que say, Zidon, Zidon Mano, Bam! Mano, Bam! E mexe aí Relógio de produção e a mão não vem pra você, tá bom? Relógio de produção e a mão não vem pra você Relógio de produção e a mão não vem pra você Relógio de produção e a mão não vem pra você Relógio de produção e a mão não vem pra você, tá bom? Coloca aí O que, o que, senhora que saiu, o patula, o lamento O que, o que, senhora que saiu, o patula, o lamento RENO, ZINON, EPICIMICA, DESOBEZINON, ZINON, EPICIMICA, LOCAL DA